Então galera, antes de começar o vídeo, já dá aquele like e quem é novo no canal se inscreva e para receber todas as notificações do meu vídeo, ative a notificação. Fica o vídeo, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri